Música Quem vai começar? Salve família! É final caralho! Quem vai começar o leizinho certo? Então é muito barulho pra batalha! Eu quero ver, eu quero ver! Não faltou! Ei, vem na vibe família! Sem carisma, só rima, que conta esse otário? Hoje não vai ganhar batalha só porque é seu aniversário! Ô, cê desanima, cê não ganhou um bolo, então toma agora! Um bolão de rima, firmão, cê não vai entender! Cê vai ver que na rima eu colei só para esculacha você! Nem preciso falar que é clichê, que cê é demente! Que agora toma essa derrota de presente! Vai ser lembrando o aprendizado! Falei de presente, mas não vamos lembrar o passado! Mas cê não vai querer lembrar essa vez! Porque você até sabe que no passado é freguês! No passado você é freguês! E é também! Ou sem maldade vai ter um hat-trick! Três pontes lá e em seguida nesse beat! Terve e fale ele! Mate ele findings! Solta a voz! Pode sair pro Patensão e designated pelo princípio... Não vai ter que começar a levantar de presente! ادse! Ou, 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 ou! Só com isso é mais difícil! Tá boa! Então eu vou seguir pra você a coisa que ficou tensa Falou que eu não ganhei bola, eu ganhei e pego o som Só que no meu aniversário eu só chamei os MC bom Mas aí eu vou mandar o verso mais elaborado Ele bate palmas, mas vai com calma Porque eu vou mandar o freestyle que sempre sai da minha alma É foda, eu mostro meu talento Cê tá todo dia azul, parece um avatar, mas não tem um elemento Tá vendo? Então eu só te falo agora Não adianta, tio, porque meu verso revigora Cê acha que é engraçado? Cê acha que é engraçado? Com esse cabelinho de imico, Léo Dourado Vamos lá Barulho pras rimas do Léozinho Barulho pras rimas do Krauk Léozinho Krauk 1 a 0 Krauk, Krauk recomeça a família Santanaiz Que que é isso, cara? Olha só, eu mando bem Cadê o Thiago? Tá roubado, cara O cara veio sozinho, por isso ele tá triste Mas aí, Elec, por que não desiste? Cê falou que eu sou freguês por mês, então Seu lixo, aceita Porque o freguês tem razão Cê tá ligado? Pegou a informação Mas aí, cê tá fudido, irmão Eu tô risada Porque é engraçado A sua cara de moleque retardado Cê me entendeu Segue o versado Porque eu quero que aqui te deixe quebrado Só isso, foda-se Caralho, não sinto, filha Nossa, se assustou eu, filha da puta Olha o senhor Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ei, 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 ei Só MC bom na festa Firmão Agora eu vou falar sem reunião É isso que te resta? Por isso que cê foi pra aldeia E nem foi convidado pra própria festa Sem desfalque Nem vou zular sem desfalque Sabe por que eu não zonco sem desfalque? Que foi uma festa surpresa Sem a presença do Krauk Demorou Sem rima feia Mas agora vai segurando Que meu presente é a aldeia Não vai adiantar Sem ladainha Pela cor do boné Se é o mico leão rosinha Ô, tá tirando? Irmão, sem maldade Agora eu vou chegando Sem qualidade Não tenho nada com o Tiago Que que tá por aí? Mas o gol de velho Seu namorado tá aí Ô, terceiro! 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 Agora o bicho pega Caralho! Não falou nem para Eu nem usou a resposta Eu não preguei sem razão É terceiro round, família! É final! Chega comigo, meu moço! Vai, 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 vai! Eu quero ver! Eu quero ver! Sete! Prova! Prova! Ah, e aí, gente Me presenta no pitch, cachorro Final round Tá animado aí, mano Se não sou Tá os on, tio Tem que for Se me enchei de novo Se não é o final Tem que ser tipo Se me enchei de novo Coloca o bagulho, tá virou! Nossa, eu não meca Coloca o bagulho barco Com o bicho, cara Aê, tá bom? 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 Aê, é isso? Aê, é isso? Aê, é isso? Aê, é isso? Comemorei meu aniversário domingo Vou explicar pra vocês Já ouviu o Racionais? Terça-feira é ruim de rolê Vou fazer o quê? Tá ligado? Então hoje eu só vim na batalha E é engraçado Pra espantar MC fracassado Se seu conhecimento é assim Eu posso fazer o quê? Cê acabou de assumir Que batalha é rolê? Aí eu não entendi E cê fala Terça-feira é ruim de rolê Mas é perfeito pra batalha A verdade é nu e crua Aceita Sua rima não foi boa Mas sua média já tá feita Cê tá ligado? Então repara Que se foda mesmo, tio A verdade vai na cara E a média tá feita assim Tá firmão Porque hoje eu vim com o objetivo De sair campeão Aí sem vontade Eu tenho um conceito Cê continua adivinhando rima Com essa puta falta de respeito Namorado Você não manda rima Nem com a mente sobra Não é que eu adivinha Que suas rimas é muito óbvia E aí eu não posso fazer nada Cê tá ligado e entende Cê fala e já repita Tipo, é automaticamente Você que não entendeu Que isso é horrível Que minhas rimas é óbvia Que cê perder pra mim Já é imprevisível Eu nem preciso falar irmão Vem que o freguente tem razão Então fala aqui Eu vou ser campeão Não Não é previsível Mas sua derrota Já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida Moleque Pra ser a coisa Ficar tensa Ela é previsível Mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina Contra em se pré-contrente É crauque É crauque Tá meio complicação Vamos lá família Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele vai matar você Acabou Vai não Vai não Vai não Barulho Vamos lá Que foda Foda esse microfone Barulho Barulho pras rimas do Krauk Barulho pras rimas do Léozinho Léozinho campeão Beatbox pro frio do campeão aqui Mas a gente quer isso Beatbox? O que eu faço? O que eu faço essa porra? Tá ligando? Tá ligando beatbox? Ei cadê os rapinhos filha da puta? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É frio do campeão Não acelera não É frio do campeão Calma Parabéns pra esse moleque que é zica Sem maldade Eu vou chegando aqui com qualidade Eu tava desanimado sem brincadeira Você que merecia rimou bem a batalha inteira Mas você ganhou então que seja entendido É só olhar no pescoço Meu aniversário não foi perdido O aniversário não foi perdido Eu explico free Bem que eu tinha falado que o gol de Itália AHAHAichoатель Não nada Não, não, vereho Acabou Não, 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 não Acabou, não, não Acabou Chega aqui, ó E a terra rima A luparão